E quem está com atenção esperada de que eu não sei daquilo do ar, mas ninguém conseguiu. E aqueles homens que eram o chefe, o chefe que estudia era muito grande e muito lindo. Então ele começava a dizer, pensava a lida de animar enquanto dizia e eu disse assim, eu consegui. Eu consegui levar ela, eu consegui trazê-la, eu consegui. Então, quem não estava me segurando, eu estava, eu não ia estar, eu estava, eu estava, eu estava, eu não conseguia. Eu estava presa, eu estava presa demais. Só que lá no final, num carro muito estranho, muito feio, veio uma luz muito fofa. E nessa rua, eu não ia fazer assim, nessa rua, ele veio comer muito lindo. Mas comigo não quer que ela se escorra, eu estava se bombando na minha cara. Então, aquelas pessoas começaram a se torcer também, e eles começaram a dizer, não, não, ele conseguiu entrar aqui, como é que pode ir? E eles começaram a se escorrer, porque eles eles começaram a se escorrer, e nós falaram muito feio. Olá, olá, olá.